Bom, a gente viu os joints left, right e full, mas a gente não fez exercícios deles, não é isso? Então não tem exercício para corrigir dos joints, tá certo? Vamos adiante. Os de casa, eu vou botar os slides que eu estava devendo e vocês fazem quando... Na próxima aula vocês trazem, os de casa. Não, próxima aula na terça. Eu mostrei o Group By, não é isso? Eu fiz exercício do Group By, acho que não, né? Ah, não mostrei o Group By, não. Então hoje começa a diversão para valer, hein? O que é Group By? Group By é toda vez que eu quero fazer agrupamento de coisas, certo? E por que eu ia querer agrupar alguma coisa, tá certo? Ah, porque tem vários dados que eu estou recuperando, tá certo? Sei lá. Vendas. Que eu quero todas as vendas de uma certa região. Então eu quero agrupar essas coisas, tá? E para isso, eu uso uma cláusula chamada Group By. Então quando eu uso o Group By, eu digo que campo que eu quero agrupar, tá certo? E, ou campos, eu posso usar mais de um campo, tá? E se eu usar mais de um campo, ele faz assim. Ele agrupa pelo campo... É como se fosse uma chave composta. Ele vai agrupar considerando a composição dos campos. Mas sempre na granularidade do último. Tá certo? A gente pode ver um exemplo para vocês entenderem isso aí, tá? E o having é uma cláusula que testa uma condição depois do agrupamento. O que significa testar alguma coisa depois do agrupamento? Tem dados que você obtém do agrupamento usando funções de agrupamento. Então vamos lá. Suponha isso aqui, ó. Se eu escrever este select, tá certo? Select t-modelo from taxi, group by t-modelo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa equivalente ao que vocês fizeram com o distinct. Ele vai me mostrar todos os modelos de taxi. Certo? Tudo bem? Mas tem uma coisa importante que é diferente no group by. Nesse comando aí, não vai ter diferença nenhuma do distinct. Certo? Porém, eu posso usar as chamadas funções de agregação. O que são as funções de agregação? Vão ser funções que vão me permitir fazer operações de grupo. Então, uma vez que eu agrupei, eu posso usar elas. Por exemplo, eu posso contar quantos caras estão naquele grupo. Ou eu posso somar colunas de todos os caras que estão dentro de um grupo. Ou eu posso calcular a média, o máximo, o mínimo. Tá certo? Tá? Então, suponha que eu quisesse saber o total de táxis por modelo. Como vocês acham que eu faria isso? Como é que eu faria o total de táxis por modelo? Alguém imagina? Coloca um count? Coloca um count. Então, a gente vai fazer assim, ó. Olha como é que é, pra vocês entenderem. Tá certo? Eu coloco a função de agregação, certo? Ali, lá no resultado, na saída. Tá certo? E aí ele vai me dizer quantos modelos de táxis tem. Quantos modelos de táxis tem. Então, vejam como é que ele vai ficar. Eu vou botar aqui no SQL pra vocês verem. Tá? Esse select, como é que ele vai se comportar. Tá vendo? Ele me mostra o modelo, certo? E me mostra a contagem. Tudo bem? É muito comum, nesse caso, se usar alias. Por exemplo, S. Porque depois você vai precisar usar, acessar isso. Tá? Número, por exemplo. Certo? E aí, você tá vendo que a coluna passa a se chamar número. Certo? Então, é... Então, a função de agregação, ela me dá isso. Tá certo? Ela me dá essa possibilidade de a gente fazer essas contas aqui. Oi. Dentro do parênteses do count, o que você colocaria além de asterisco? Se você quiser se colocar asterisco. O que eu vou asterisco aqui? É. Toda vez me perguntam isso, eu sempre fico de olhar e eu nunca olho. Eu nunca lembro. Eu suponho... Aí eu teria que dar uma checada. Mas eu suponho que se você der o nome de uma coluna, ele não conta as ocorrências de Nuro. É isso que eu suponho. A gente pode fazer um teste aqui, mas eu acho que é isso que acontece. Dá pra gente fazer um teste, na verdade, porque a Patrícia criou aqueles... Ah não, ela não criou, né? Ela criou uns selects que tinham uns nulos na história, né? A gente pode fazer um teste aqui, um experimento científico. Pra ver se ele faz isso. Porque aí eu já aprendo esse negócio que eu nunca me lembro. Agora eu teria que achar um negócio que ela fez aqui. Aí depois eu olho. Eu vou passar um exercício pra vocês. Enquanto vocês fazem o exercício, eu olho isso. Tá. Tá. Beleza? Mas eu suponho que seja isso. Aí se você der o count asterisco, você não tá considerando nada. Você quer contar quantos tem. É o mais comum, na verdade. Eu queria agora, isso é uma questão, não é exercício pra fazer um caderno, é questão. Como vocês fariam esse de cima? Embaixo, na verdade, devia estar vazio, tá? Como vocês fariam esse de cima usando o Group Live? Você lembra que a gente viu os modelos de táxi tomados por cada cliente? Ah não, a gente não viu isso. Viu isso na sala? Então esse select vai me dizer os modelos de táxi tomados por cada cliente, tá certo? Ele vai dizer o nome do cliente e o modelo do táxi. Eu faço a correlação da tabela cliente, corrija, táxi. Certo? E aí eu faço o join. Tá vendo? Como eu faria isso com o Group By? Hã? Group By tem modelo? É isso? Então vamos jogar isso aqui lá no negócio pra vocês verem. No MySQL. Você jogou aqui, ele vai me dar cada cliente e o modelo de táxi. Doriana pegou Fiesta, Kinkas Fiesta, Kinkas Go, Kinkas Santana. Tá? Aí você pode substituir o distinct. Você tá sugerindo fazer o quê? Botar como? Group By T. Modelo. É isso? Vamos ver o que acontece? O que aconteceu aqui? Teve alguém que sumiu aí, né? Deixa eu explicar o que aconteceu. Ele agrupou por modelo. Então todo do Fiesta ficou junto. Tá certo? Tanto Kinkas quanto a Doriana tomaram Fiesta, né? E por que que só apareceu a Doriana? Pelo seguinte. Não faz sentido colocar a coluna nome, cliente nome, numa agregação por modelo. Porque tem vários clientes no mesmo modelo. Não faz sentido, tá? Aí os bancos de dados se comportam de forma diferente. Tem uns que dão erro e não deixam você fazer. Tem um que mostra qualquer um deles aleatoriamente. Como é o caso. Então ele mostrou um deles aí. Tá certo? Eu não sei se é o primeiro. Ele mora um deles aí. Tá certo? Mas significa que essa consulta não faz sentido. Por quê? Como é que eu quero? Como é que seria a resposta dessa questão? Eu teria que agregar por dois campos, tá? Eu teria que agregar por nome do cliente e modelo do táxi. Essa é uma agregação onde eu coloco os dois campos. Tá certo? Aí você diz, mas André, qual o sentido que faz fazer a agregação por dois campos? É porque se vocês quiserem, eu posso botar uma coluna count também aqui. Certo? Se eu colocar uma coluna count aqui, o que que ele vai me mostrar? O que ele vai me mostrar? Que Doriana tomou fiesta duas vezes. Certo? Doriana tomou fiesta duas vezes. Tudo bem? Mas aí você podia tirar o where? Hã? Deixa só o grupo vai. Tirar o where por quê? Como é que eu vou relacionar as tabelas? Lembre que esse where está fazendo um join, hein? Ele está fazendo o papel de join. É aquele join que a Patrícia não gosta, porque não é explícito, é implícita, né? Entendeu? Mas ele é o join. Se você tirar ele, não tem o join. Aí ele não vai me ligar as tabelas. Vai fazer um produto cartesiano. Tudo bem? Posso seguir adiante? Eu não entendi exatamente o que ele vai estar fazendo. Está agrupando. Por exemplo, Doriana tomou fiesta duas vezes. Certo? Ele pegou os dois e agrupou. Não. Ele está fazendo o papel distinto nesse caso. Não. Se tirar o count, sim. É porque com o grupo vai dá para somar, dá para fazer outras coisas que não dá para fazer aqui, certo? Então, agora, eu quero que vocês façam essa questão. Quantos vírus tratam medicamentos? Só para fazer agora, hein? No caderno. Não. Quem for terminando, eu quero tanto para a tabela de 1 para N, quanto para a de N para N. Está certo? Então, podem fazer para os dois, tá? Os dois são 7? Não. Um é 7, o outro é 8. Eu não mostrei nenhum exemplo de soma, tá? Então, eu vou criar um de soma aqui agora para a gente. Está certo? Só soma, média, essas coisas. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Vamos imaginar que em uma relação como essa, eu queira saber a média de incubação, certo? Dos vírus em geral. Tudo bem? Então, vamos supor que eu quero saber a média de incubação dos vírus em geral. Aí, vamos escrever aqui, média de incubação dos vírus. Eu posso fazer uma média sem agrupar? Posso. Se eu fizer isso, se eu fizer uma média sem agrupar, por exemplo, AVG, que é a média, certo? E aí, eu digo o campo que eu quero, que é a incubação, né? Que aqui no vírus, vamos considerar que a gente está usando o vírus, tanto faz, né? O vírus B. O incubação. Então, eu quero a média da incubação, certo? Aí, eu coloco, from vírus B, tá? Tudo bem? Se eu fizer só isso, o que ele vai fazer? Na hora que eu colocar aqui, ele vai me retornar qual é a média da incubação, da tabela inteira, tá? A mesma coisa eu posso fazer para soma, então eu posso ter qual é o total de incubação, apesar de não fazer muito sentido isso, mas eu quero saber qual é o maior período de incubação, é max, certo? Qual é o menor período de incubação, é mínimo, certo? Eu posso querer saber, aqui, agora, usar isso no agrupamento, tá certo? Como seria isso no agrupamento? Então, vamos retomar aquele que a gente tem, o nome popular dos vírus, por princípio ativo, esse do Virolex, tá certo? Só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de selecionar um vírus, tá? Eu vou agrupar para o princípio ativo, certo? Eu vou agrupar para o composto ativo, então eu vou fazer assim, ó. Grupar aí, composto ativo, certo? Então eu vou agrupar os vírus por composto ativo, do medicamento que trata eles, tudo bem? Aí aqui eu posso mostrar também, medicamento composto ativo. Não faz sentido mostrar o nome do vírus, porque o mesmo composto ativo trata vários vírus, né? Mas se eu quiser, eu posso dar um count. Aí eu consigo saber quantos vírus tratam aquele composto ativo, tá vendo? Aí eu posso ter uma coluna, por exemplo, de máximo. Aí eu vou falar o quê? Eu quero uma coluna de máximo de incubação. Aí ele vai me mostrar o máximo, o período máximo de incubação por composto ativo, tá? Já é dentro do grupo isso aí, tá? Aí eu posso ter o mínimo de incubação. Então, novamente, por composto ativo, eu posso ter a média da incubação, tá? Opa, deu um erro, o que que eu fiz? Hã? Ah, tá. Tá certo? Então eu tenho a média, eu tenho o mínimo, eu tenho o máximo, tudo bem? Do grupo, tá? Eu tô colocando essas coisas aqui no Eclipse. Depois eu vou ajustar algumas coisas, eu vou botar uns títulos aqui, umas coisas. Eu vou arrumar isso aqui, tá? Isso aqui são exemplos para a questão. Bom, agora, vamos seguir adiante. Então, o Revin, eu falei para vocês que ele testa a condição depois do agrupamento, certo? Então, eu queria que vocês me dissessem, quais os medicamentos que tratam o vírus com um período de incubação maior que cinco dias? Como é que vocês fariam isso? Quais os medicamentos que tratam o vírus com um período de incubação maior que cinco dias? Se fosse aqui, ó. Eu tenho esse aqui, não é? Ele não me mostra o período de incubação? Tem uma armadilha aí. Eu não falei mínimo nem máximo. Revin e incubação maior que cinco? Presta atenção. Tem gente que está conversando e não está prestando atenção. Quais os medicamentos que tratam o vírus com um período de incubação maior que cinco dias? Como é que eu faço isso? Aonde? No Air? E não no Revin? No Air? É no Air. E, na verdade, isso foi uma pegadinha para vocês entenderem a diferença. Por quê? Porque a incubação é antes do agrupamento. Tá certo? Então, aqui, se eu quisesse fazer isso, eu teria que fazer justamente um AND aqui. Certo? AND É... Medicamento ponto ou não, peraí, vírus, ponto incubação, é isso? Não, é incubação só mesmo. Tá lá em cima. Tá aqui, ó. Incubação maior que cinco. É isso? Aí, vai desaparecer um deles. Certo? Por que que vai desaparecer um deles? Porque se vocês se lembrarem, eu vou apagar esse negócio aqui, ó. Se vocês se lembrarem, o H1-NEX só trata um vírus. E o período de incubação dele é de dois dias. Tá vendo? Então, quando eu fiz isso aqui, ele desapareceu, porque o Air filtrou antes. Certo? E essa filtragem é anterior. Tá? Tá? Então, a resposta pra isso, é isso aqui. É você usando o Air. Certo? A gente tá falando da questão 7A. Certo? Tá. Agora, vamos pra próxima. Oi? Hã? Eu tô fazendo isso agora. Quem perguntou? Eu tô fazendo isso agora. Você entendeu o que é o Air, não entendeu? Agora, eu quero que você faça a letra B. Me diga como é que você faria a letra B. Quais medicamentos tratam mais do que cinco vírus? Vamos colocar mais do que... Cinco não vai dar a resposta lá, né? Mas se fosse mais do que cinco vírus, como é que você faria isso com o Air? Me diga. Com o Air. O Air Count? Só que o Count, ele só existe depois do agrupamento. Ele não existe antes. Então, o Air não vai aceitar você usar Count. Ele vai dar erro. Ah! Count, máximo, mínimo, média, só existem depois do agrupamento. Se você precisar usar esses caras na sua condição, você não pode usar o Air. Você tem que usar o Air. Por quê? Porque o Air é a condição depois do agrupamento. Tá certo? Então, para esta questão, certo? Para esta questão, eu teria que fazer essa condição, essa questão aqui, só que agora não é mais no Air. Tá certo? Eu teria que fazer... Having... Certo? Se você quiser, você põe o Count asterisco, se você quiser, tá? Ou, se você quiser, você dá um nome para esta contagem aqui, tá? Número, por exemplo. Número, vírus, por exemplo. E aí você bota número vírus maior do que 5. Nesse caso, não vai dar nada, né? Porque eu não tenho nenhum que trata mais do que 5, tá certo? Mas se eu botar maior do que 1, tá? Aí eu vou ter o Virolex, que trata dois vírus. Certo? Tudo bem? Entenderam? Certo? Bom. Visões. I see dead people. Eu sempre gosto dessa página. Já me lembram isso, né, Onís? I see dead people. Qual é o filme, I see dead people? Sexto sentido, né? É o sexto sentido. I see dead people. Então, visões. Visões. É quando eu quero criar uma tabela que é resultado de uma query. É só isso. Eu quero pegar o resultado de uma query e quero transformar ela numa tabela. Então, você dá create view. O nome da visão é essa. E aí você dá o comando select que você quer. Como todo comando select gera como saída uma tabela, tá certo? Você dá um select e ele gera como saída uma tabela. Tá certo? Então, o que acontece é que você pode transformar isso. Você pode criar uma tabela a partir disso, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Isso é uma questão. Como seria criar uma tabela com os modelos de táxi com nome e número de táxi por modelo? Vocês vão me ajudar a fazer isso? Como seria isso? Então, na verdade, eu teria que fazer assim, ó. Eu já tinha feito essa query aqui, né? Em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. Não. Eu tinha feito isso? Não, né? Então, vamos fazer agora. Como é que eu seleciono? Como é que eu conto os modelos de táxi? Hã? Modelo. É isso. Count. Asterisco. Vamos dar um nome logo? Número. Táxis. Certo? From o quê? Táxi. Tem algum Air? Não. Group by. Modelo. É isso? Isso aqui é o Select. É isso? Tá bom assim? Agora eu quero criar uma tabela assim. Essa é a minha tabela. Certo? Aí eu escrevo aqui em cima, ó. Antes. Create. View. S. Não. Create. Aí o nome da tabela. View. É. Contagem. Modelo, por exemplo. Vamos supor. S. Isso aqui. O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Quando eu der um play aqui, ele não vai mostrar nada, mas ele vai dizer que foi criada uma tabela. Se eu der um refresh aqui, ó. Aí vocês vão ver que tem views aqui, tá vendo? E aí tem contagem modelo. Isso é uma view, tá? E essa view, deixa eu colocar isso em algum lugar, eu não sei aonde. Eu tô tacando tudo aqui no final, depois eu arrumo. Essa view, ela, ela agora, ela se comporta como uma tabela. Certo? Então, se eu fizer aqui, select, asterisco, from, contagem modelo, por exemplo, e der um aqui, ele vai me retornar. Ele virou uma tabela comum. Oi. Como supor que eu atualizo a tabela de carros e coloco um carro novo lá com o modelo novo? Ah, essa é uma boa pergunta. Ela é atualizada automaticamente? Ela é atualizada automaticamente? Gente, a questão é, tem um parâmetro, que eu não lembro qual é na SQL, que você diz se você quer que ela seja ou não seja. É a diferença entre static view e dynamic view, certo? Se você disser que a view é estática, certo? Ele não atualiza. Aí a vantagem da view estática é que ela é mais rápida no processamento, porque ele não precisa ficar checando e atualizando, tá? Mas ela não atualiza. O dynamic view, toda vez que você atualizar, ele tem que refazer a query e tem que atualizar a tabela, tá? Aí tem gente que estuda, faz pesquisas extensas, hoje em dia isso já está muito bem definido. Como não tem que fazer a query inteira de novo? Só ver o que mudou e atualizar só o que mudou. Tem gente que estudou isso aí, fez tese em cima disso, para isso ficar mais eficiente. Você entendeu? Porque senão é um inferno, né? É, o banco faz automaticamente. Você fala isso, na hora que você dá o create view, tem parâmetro que você dá, que você diz, né? Você dá e não. Quando atualizar a tabela, ele vai lá e faz. Entendeu? Beleza? É. É isso, eu tenho que ver isso, eu sempre me esqueço. Eu vou anotar aqui para lembrar. Eu tenho que ver, é outra coisa que eu também não lembro, qual é o padrão, o default. Bom, vamos seguir adiante. Consultas aninhadas, certo? O que são consultas aninhadas? Consultas aninhadas é quando eu quero fazer uma consulta dentro de outra consulta, certo? Eu não sei porque esse exemplo está aí, mas não é isso. Então, quando eu faço uma consulta aninhada, eu digo assim, eu faço um select, tem várias formas, tá gente? Várias. Eu não vou mostrar todas, tá? Porque o SQL, ele é realmente se tornando uma coisa bem extensa e complexa. Então, eu vou mostrar três casos bastante comuns. Três casos, não. Cinco casos bastante comuns. E na prova, em qualquer lugar, a gente vai ficar nesses casos aqui. A gente não vai sair deles, tá certo? Então, o primeiro caso é um que você checa a existência de alguma coisa dentro de outra coisa. Então, você dá um select, tá? E aí, você testa se um campo está dentro de outro campo, certo? Se o campo tal está dentro de um outro select, certo? Então, na verdade, o select de dentro, ele vai fazer uma seleção de medicamentos, certo? Ele vai fazer uma... Desculpa. Ele vai fazer uma seleção qualquer e vai produzir uma lista, certo? Aí, o select de fora tem que atender a condição do select de fora, né? O campo do select de fora, o valor dele tem que estar dentro da seleção que foi feita no select de dentro, tá certo? É basicamente esse o negócio, tá? A mesma coisa aqui, tá? É... no not in, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo, que é um exemplo meio idiota, Mas é só, por enquanto, nesse nível que a gente está, tá? Que eu não quero fazer um exemplo complexo, tá certo? Eu vou fazer um exemplo que eu poderia fazer de uma forma mais simples com um join, Mas eu não vou fazer com join, tá certo? Tudo bem? Tá? Então, eu vou pegar o seguinte, Eu vou pegar o... O que eu quero fazer é o seguinte, Eu quero saber quais são os compostos ativos que tratam um vírus. Eu resolveria isso com join facilmente, concorda? A gente já fez isso. Mas eu vou fazer de uma forma usando o in, tá certo? Tá bom? Aí a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um select, O externo, o meu select externo, Ele vai responder o quê? Então, o externo é sempre o que vai me dar a resposta, não é isso? É, quais são os... O quê? Quais são os medicamentos... Que tratam... Hã? Não. Vamos supor que eu tenho um certo vírus, Eu quero saber quais são os medicamentos Cujo composto ativo... Não. Quais são os compostos ativos que tratam aquele vírus? Eu tenho os vírus, quais são os compostos ativos que tratam aquele vírus? Então, a resposta externa é o quê? Composto ativo, não é isso? Então, é medicamento ponto composto ativo, tá? From medicamento M. Concordam comigo? Tá. É claro que... Medicamento M. Mania de querer ajudar. Hã? Então, com o join eu resolverei isso facilmente, Mas eu não vou fazer o join. Eu vou fazer o seguinte, Eu vou colocar um where, E eu quero saber o seguinte, Esse medicamento, Ele tem um nome científico, não tem? Tem. Então, eu vou botar aqui, ó, M. Nome... Não, não é nome científico, é nome de venda. Tá certo? E eu quero saber se ele está dentro. Tá? Aí, olha só. Veja só o que eu vou fazer. Aqui, eu vou abrir um parêntese, E vou criar um segundo select. Certo? Tudo bem? Aí, agora a questão é, Dado um certo vírus, Quais são os medicamentos que tratam esse vírus? Tá? Então, eu vou gerar uma relação. Só que, A resposta do select interno, Tem que ser só uma coluna. Porque ele vai fazer o match, Do cara de fora com o cara de dentro. Tudo bem? Então, Eu vou fazer, Select, Nome venda, Então, V. Nome. Não, é medicamento trata, né? Depende se eu vou usar o vírus A ou o vírus B, né? Vamos usar o vírus A, Que ele é mais fácil, Tá certo? É medicamento trata, né? Eu acho que era medicamento trata, Quer ver? Não, é medicamento trata. Tá aqui. Não é o que tem duas tabelas. Esse aqui só tem uma. Esse aqui é vírus A, V, certo? Aí, agora, eu vou selecionar um vírus, certo? Tudo bem? Where, V, ponto, O vírus, vamos pegar aqui. O vírus, vamos pegar, No, é, gripe baratária, certo? Esse é o nome popular. Tudo bem? Nome popular, Nome popular, Nome popular, Igual, A, gripe baratária, Certo? O que que esse select faz da forma mais tosca possível? Ele mostra quem são os compostos ativos que tratam a gripe baratária. Então, entenda como ele faz isso. No select interno, Ele vai pegar todos os medicamentos que tratam a gripe baratária. Tudo bem? Todos os medicamentos que tratam. Aí, no select externo, Ele vai ver quem são os compostos ativos, Cujo nome de venda respectivo está dentro desse conjunto. Certo? E vai mostrar. Então, isso dá pra fazer com o join. Mas, nem sempre dá, tá? Tem coisa, Se eu quisesse fazer uma coisa mais sofisticada aqui dentro, Não daria pra fazer com o join. A gente vai fazer exercício depois, Que não dá pra fazer com o join. Tá certo? Bom, A outra coisa, Que não dá pra fazer com o join, É o contrário. Oi? Isso aqui, não. Isso é muito menos eficiente. Muito menos. Isso aí você só usa, Quando não dá pra fazer com o join. Tá? Só. A gente vai fazer exercício de casos, Que não dá pra fazer com o join. Mas, tem um outro caso, Que claramente não dá pra fazer com o join. Qual é? Quais são os compostos ativos, Que não tratam um vírus? Então, Dar nesse vírus, Que não tratam ele. Certo? Aí, Não dá pra fazer com o join. Aí, Você teria que fazer com o, Not in. É os que não estão no conjunto. Certo? Tá? Esse vírus, Esse vírus, Ele ficou estranho. Not in não ia resolver, Não, Nesse negócio que eu fiz aqui. Ele não ia resolver. Hã? Porque eu fui pelo nome do, Eu fui pelo nome do, Medicamento, E não pelo composto ativo, Né? Se eu quisesse ir pelo composto ativo, Com o not in, Peraí, Deixa eu copiar esse cara aqui. Se eu fosse pelo composto, Se eu quisesse ir pelo composto ativo, Gente, Aqui, Eu teria que fazer assim, Eu teria, É, Ia ficar um negócio bem sinistro, Tá? Eu ia ter que fazer a relação internamente, Tá? Eu ia ter que fazer essa relação internamente, Não foi um exemplo muito bom, Na verdade, Mas, Eu ia ter que fazer essa, Eu ia ter que ter uma segunda tabela medicamento aqui dentro, Chamada M2, Tá? Eu ia ter que fazer o join aqui dentro, Tá? Não, Peraí, Botei no lugar errado, Eu ia ter que fazer um join aqui dentro, Entre, O medicamento, Dois, É, Nome, Comercial, É isso? Nome venda? É, Medicamento trata, E eu ia ter que fazer um join, Pra eu poder botar aqui, O composto ativo, Aqui vale a pena um distinct, Pra ficar mais eficiente, Então agora o select de dentro, Vai mostrar os compostos ativos, Que tratam da gripe baratária, Tá certo? Aí agora não vai ter mais erro, Tá? E aí ele vai mostrar, Quem são os medicamentos, Que não tratam isso, Na verdade aqui, Eu tenho que mostrar o nome do medicamento, Né? Faz mais sentido, Ou os compostos ativos, Que não tratam ela também, Se eu quiser, Tá? Aqui ele deu algum erro, O que que ele deu erro? Esse aqui? Aqui sim, Você tem razão, Você tem razão, É porque ele vai fazer, Match de composto ativo, Com composto ativo, Tá? Tem razão, Eu não tinha visto isso, E aí até, Você pode botar um distinct aqui, Se você quiser, Que apareça só uma vez, Então ele vai mostrar, Os compostos ativos, Que não tratam, A gripe baratária, Certo? Oi? Fazer com o left join, Mas o que que seria nulo? É que, por exemplo, Se ele, Você faz um left join, Se o medicamento, Não tem um, Por exemplo, Se o, Se o vírus, Se o vírus, Que note, O left join, Ele mostra, Ele mostra o cara, Que não tem relação, Não mostra, Porque assim, O vírus vai ter relação, Com algum medicamento, Não vai aparecer nulo, Vai aparecer o medicamento, Que ele tem relação, Tá? Agora, Se tiver um vírus, Que não é tratado, Por nenhum medicamento, E tivesse um nulo no campo, Ele apareceria no left join, Que não é o que você está tentando fazer, Você entendeu? Ou não? Porque é diferente, Eu estou te falando isso, Isso é importante, Porque muita gente em prova, Acaba usando o left join, Para tentar fazer isso, E não funciona, Porque é assim, O que que o left join faz? O left join, Tem um cara, Que não tem nenhuma relação, Com o cara da direita, E ele não apareceria na query, Tá certo? Quando você dá um left join, Você diz, Eu quero ele, Mesmo que ele não tenha a relação, E vai aparecer nulo, Tá certo? Mas nesse caso, O vírus vai ter relação com o postativo, Só que não é o que você quer, Ele não vai ter nulo, Entendeu? Ele apareceria no left join, Para fazer o propósito que ele trabalhe, Não com o nulo, Tá? Então, O left join não ia resolver o seu caso, É porque o que eu estou fazendo aqui, É uma espécie de diferença de conjunto, Eu estou pegando todo mundo, Que não está naquela relação, Aí o note in, Não é trivial de resolver não, Tá? Daria, Mas ia ser um trampo, Você pode tentar fazer, É um bom exercício essas coisas, É um bom exercício, Talvez, É que na verdade, Olha, Você consegue, Com o que eu vou mostrar agora no final, Que é operações de conjunto, Você consegue fazer operações de conjunto, Em cima desses negócios, E aí, Com a operação de conjunto, Você faz uma diferença, Aí você consegue fazer, Tá? Existis e not existis, É muito parecido, Só que, O que você vai ter, No lugar interno, É se existe, Ou, Assim, Se o select interno, Retornar alguma coisa, Ou se o select interno, Não retornar nada, Certo? Isso é o existis, E not existis, Tá certo? Então, O existis, Ou not existis, Seria, Por exemplo, Eu quero saber, Se existe, Um medicamento, Que trata um vírus tal, Também poderia ser resolvido, Com um join, Tá certo? É, Mas, Você pode usar um existis, Pra fazer isso, Também de uma forma, Novamente, Os exemplos aqui, São simples, Pra vocês entenderem, Como é que usa o negócio, Mas na prática, É, Seria mais complicado, Tá certo? Por exemplo, Eu quero saber, Se existe, Um medicamento, Que trata, Vírus, Com um período, De incubação, Maior que 20, Por exemplo, Tá certo? Então, Na verdade, Esse existe, Só faz sentido, No de N pra N, Porque no de N pra N, Eu posso ter um vírus, Que não é relacionado, Com ninguém, Concorda? Concorda, Que eu posso ter um vírus, Que não é, Relacionado com ninguém, Tá certo? Ou, Eu posso ter o seguinte, Tem vários, Tem vários, Medicamentos, Tá vendo? Tem algum medicamento, Que é tratado, Por outro sol? Não, Né? Não, Então, Eu posso fazer, A seguinte questão, Eu vou pegar, Esse select aqui, Tá? Tudo bem? E vou adaptar, Para um exists, Como é que eu vou adaptar, Ele para um exists? Eu vou fazer assim, Ó, Eu quero saber, Se tem algum medicamento, Nome de venda, Certo? Não, Desculpa, Se tem algum vírus, Então, Eu vou botar o vírus, Do lado de fora, Nome, Vírus, Espera aí, Vamos chamar de, Vírus V, Vírus, Nome, É nome o que? Popular, Eu quero saber, Se tem algum vírus, Que é tratado, Então, Eu posso botar um exists, Nota que, Quando eu escrevo exists, Não há, Necessidade, Tá certo? De, Você, É, De você, É, Checar nada, Você vai ver, Se isso vai retornar, Alguma coisa, Ou conjunto vazio, Certo? Então, Eu quero ver, Se tem algum vírus, Tá? Aí, Vamos, Vamos usar aquele, Que tem a relação, De N para N, Tá certo? Então, Vamos usar o vírus B, Tá? Aí, Eu quero ver, Se o vírus B, V, Ponto, É, Eu quero saber, Se tem algum vírus, Tá? Aí, A gente vai usar o seguinte, Não, A gente pode usar o vírus A mesmo, Vamos usar o vírus A mesmo, Que é mais fácil, Então, Eu quero, Tem um vírus lá, Eu vou mostrar o nome popular, Tá certo? Aí, Eu vou dar um select, Aqui dentro, Eu vou mostrar o nome do medicamento, Por exemplo, Nome, Venda, Tá? From, Aí, Eu vou botar aqui, Medicamento M, M, Aí, O que que eu vou fazer? O que eu vou testar aqui, É, Se, O, É, Medicamento M, Ponto, Nome, Venda, É, Igual, Ao vírus, Que é o cara de fora, Eu posso fazer isso, Tá? Medicamento, Trata, Tá certo? Então, Eu estou testando, Se esse vírus, Se esse medicamento aqui, Trata, O vírus que está lá fora, Tá certo? E agora, Eu vou dizer que, O vírus que está lá fora, Então, V, Ponto, Nome, É, Popular, É isso? Igual, Deixa eu ver se ainda dá não, Deixa eu pegar o nome popular aqui, Vírus baratário, Né? Gripe baratário, And, Então, Olha só, O que que eu estou testando aqui? Eu estou testando se, Dado que eu tenho um vírus que dá gripe baratária, Se tem algum medicamento que trata ele, Daria para fazer com o joint também, Tá certo? Espera aí, Não, Não é isso que eu quero mostrar, Né? Não, Eu fiz ao contrário, Né? Ué, O que aconteceu aqui? Ah, Desmontou, Espera aí, Eu estou mostrando o nome popular do vírus, Eu inverti, Né? É, Eu inverti aqui, Eu tirei que colocar o medicamento fora, E o vírus dentro, Dada, A gripe baratária, Aqui eu estou vendo se tem algum, Se existe algum medicamento que trata ele, Tá? É, Se apareceu aqui, Quer dizer que tem um medicamento, Mas não é uma, Uma consulta muito interessante, Né? É, É, O ideal seria botar o medicamento para fora, É, Eu vou deixar para fazer isso na próxima aula, Mas eu quero só que vocês entendam o conceito, Por enquanto, Tá? Então o que que esse conceito faz? Esse conceito faz o seguinte, Ele, Ele, Ele está certo esse comando, É porque ele, O resultado ficou muito, Meio sem sentido, Mas o que esse comando faz é, Ele pega aquele vírus lá de cima, E ele testa nesse select interno, Se, Existe algum cara que dá match com ele, Certo? Então se esse select interno retorna alguma coisa, Tá? Aí, Isso vai dar verdadeiro, Tem alguma coisa, Aí, O cara de fora, É, Retorna um resultado, Tá certo? Mas eu não vou ficar agora tentando melhorar ele, Não? Oi? É, É porque o win, Você testa um campo externo, Com um campo interno, Com uma lista interna, Você vai tentar pegar um cara de fora, E testar com uma lista interna, Esse aqui, Não tem cara de fora, Você só vai ver se o select interno está vazio, Ou não está vazio, Ou seja, Se o select interno, Tem alguma coisa no resultado, Não tem nada, Você não está checando, Se um cara de fora, Bate com o cara de dentro, Ele precisa ser uma coluna só, Não, Não precisa, Mas, Mas, A resposta é, Se não voltar nenhuma tupla, O existes dá falso, Se retornar alguma tupla, O existes dá verdadeiro, É só isso, Entendeu? E o not existes é o contrário disso, Tá? Mas eu estou vendo que, Até pelo, Esse assunto é muito exigente, Hoje eu vou terminar por aqui, E aí na próxima aula, A gente retoma ele, Tá certo? Podem entregar os exercícios, É, 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 Obrigado.